Me dá pra fazer piscina, ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Mas o rio tá doido, quando um dia ela vem reclamar E a buceta trabalha demais e a porra do cú chora para chuar Esse cú já tá cheio de barro, esse cú tá deixando a beca Não é nada com o cojaneiro, não é buceta, o que pode fazer era esse Sem fechar, sem fechar, se é uma dupla de vida batalha E enquanto a buceta ele põe, é aí que o cú trabalha Então tem que fechar, sem fechar, se é uma dupla de vida batalha E enquanto a buceta ele põe, vem, vem, vem Caralho, a minha prima trabalhava numa fecha chamada buceta Não tinha carteira assinada, e o bagulho era tudo uma treta De repente mandaram ela embora, não deram centavo, nem deram moral Só dei um conselho pra ela, bota buceta no pau Bota buceta no pau, bota buceta no pau Tira de um pé da moral, vai lá, bota buceta no pau A salvinha mercenária, segura aqui a minha A salvinha mercenária, essa daqui é do MC Pago da Vila A salvinha mercenária, vai dar um passo pra frente Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar pedindo lente Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar pedindo lente Vai achosa que ela está, dando o dinheiro da gente Vai mamar, vai mamar, vai mamar pedindo lente Vai mamar, vai mamar, vai mamar pedindo lente Vai mamar, vai mamar pedindo lente Vai mamar, vai mamar pedindo lente Ela vai ter uma piada, bate a batalho Quem gostou do MC Pago, bate na bola da mão Vai, 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 vai Ela foi de enturar o cofre Ela foi de enturar o cofre, ela foi de acima A balança da roda Ela corre na rua, tá pra aí, vai Vai, vai o bumbum na água e bate com o bumbum Corre na areia, tá pra aí, vai Com o bumbum na água e bate com o bumbum na água Corre na areia, tá pra aí, vai Com o bumbum na água, com o bumbum É isso aí na mural Deixa o livro de lado, tem a muralha que vai fazer lá desse O dia melhor, a sua guarda não se aparece Tu vende a Bumbum, é um dia de compromisso Mas não pede tempo porque ela gosta dele Corre na areia, na praia de Ubatuba A soza tem top, não vai Com o bumbum na água, tu vende a Bumbum Escolha a noitada, não é core Craig Corre na areia, tá pra aí, vai Com o bumbum na água e bate com o bumbum Pega o black lebo e joga o sol da mata Pega essa bicha novinha, que foi o momento Mal acostumado e prestado Tanta da água, a vida de alas de rete O cara de desagradão de cata é corrente Mas a bequera, a porta da pareta roda Ela que já pega e já não vai ser só E aí, óbvio na turnada, que é de abril Ela que já pega e já pega e já não vai ser só E aí, óbvio na turnada, que é de abril Faz atacado de ninguém Porque ela é impossível, que não vinha corrido A roupa de rap pra balada é impossível Ela é impossível, que não vinha corrido A roupa de rap pra balada é impossível Amor, eu cheguei! Tá muito legal, óbvio na hora! Tem chuva de espécie, que coisa absurda Vai dar rolê, rolê, né? Olha como o cabelo doce, aí maluca Vai dar rolê, rolê, na raia blusa Não passa por quê? Não passa por quê? Perceguei! Olhei! No parê, tem a vara pra cima Eu sei! 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 Se você quer recetação Pera só Essa é a pessoa maravilhosa Eu moro na história Eu moro na história Eu moro na história Pega glória Pega Pega só Eu já vim aqui sujado Eu já fui tapar Eu já fui mochi E sabe como é que as novinhas estão rodando aqui? Assim Se eu sumi e cortaram Eu falo da moda, meu Deus Pega só Essas filhas vão ter recetação Pega glória Vai discutir o que eu quero dizer Essa coisa deu pra você Uma novinha cara da guitarra de casa Querendo tirar a obra Vou escolher Se eu sumi Se eu sumi e cortaram Eu venho do Brasil Se eu vou pegar o seu dação Mas vai só por aqui Se eu sumi e cortaram Se eu sumi e cortaram Eu vou pegar o seu dação Se eu sumi e cortaram O meu ovo Eu vizinho da paixada, somente pra te conhecer Chore a difusão, é um rolê de cister Mas eu te tinha lá na praia, antes de me dissonar, tá sem placa Que esse novo canta, é a roda da sua gata Eu falei da tolteira vacia, ela falou bem que tem Eu ajudo com a morreria, eu lembrei, eu lembrei Hoje bem, hoje bem, hoje bem E aqui tá seu? Ei Peço, galera É o meu trabalho Se o meu beck é a operação Vai embora por ele Se o meu beck é a operação É que ninguém foi Se o meu beck é a operação Ei É o meu beck é a operação É o meu beck é o meu beck é a operação Ei Não para, não para, não para Essa é a versão nova 10 morena, 10 lourinha Mais uma do Deguido Cachete de Girafinha Tá ligado? Deixa eu deixar um abraço, eu vou te olhar Siga só Deixa eu deixar um carinho aí Nossa das meninas Manda os amigos que se oferecem no sol também Tá junto com a gente lá no Facebook sempre, né Rafinha? Pra ser vindo tudo aí pra nós Tá ligado? E desse jeito Deixa eu deixar um abraço para as novinhas aí Tenho de convosco, na viança porta Tenho de convosco, venha de convosco Tchau, tchau, tchau E este lugar é o paquete Valerera, na fora Hoje eu agosto, descanso da vida Acontece do mundo, se eu te derogar Se eu te derogar, meu papelo Um brincho, meu filho E o jovem, decolenta, meu coagido Vai se correr, me calcou Mas eu não sou o que eu quero Estar o melhor da minha coroa Eu tô de boa Mas me juntou O mundo vai ver com o meio do meu Bateu na torta Te amarei na cor que eu tô Eu tô de boa 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 Se eu não me enganar o meu pão Se eu não me enganar o meu pão Se eu não me enganar o meu pão Mas melhor essa coroa Desse jeito Todos nós gostamos do que bom Eu gosto muito de roupa da hora Gosto muito de ouro Mas eu quero muito isso Mas em primeiro lugar eu quero melhorar minha coroa e na junta da munição e até problemas de dificuldades e aqui em cima do palco esse é o nosso objetivo certo? eu amo o que eu faço vamos aqui em cima do palco acho que esse nosso palco é o nosso trabalho tá ligado? como venha dinheiro sim como venha aqui com o dinheiro mas em primeiro lugar eu amo o que eu faço e antes do dinheiro eu amo passar pra você eu amo o que eu faço 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 Pega no gol, faz a trilha do mar e o marcado Com o nosso peito, peito, meu destino E depois tiramos e pude assim Pega no mar e o mar e o mar Pega no mar e o mar e o outro lado Se aprende tudo a ter a mão, pode ver Pega no mar e o mar, pode me ter Se tu quer ir, pega no mar e o mar Se tu quer ir, pega no mar Pega no mar e o mar Pega no mar e o mar Pega no mar, pode me ter Pega no mar e o mar Até se, Sacramento corre A Bambina corre Quem sabe que cio Pega no mar e o mar Pega no mar Agora O que acontece? E Florema O que acontece? A da minha caminha E o da minha espinho A doce dos passos O que acontece? O que acontece? A doce dos passos O que acontece? E no dia seguinte O que acontece? O que acontece? Vá pra tudo em casa e vaciante Vídeo, venho, 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 venho Vá pra tudo em casa Vem, vem, vem Aí, esse é o dançar, beleio Essa é o dançar, não me quero Quero com você o dançar Você não vai ficar, bebe A margaria, ou do ar aqui, limpinho E falou tão laguinho Vá pra tudo em casa e vai ficar Vem, viu? 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 A Bóvia do La Vigil, que tá na Vigil É o lugar do Sol E o lugar da Vigil A Bóvia do La Vigil, que tá na Vigil Quantos de velho eu passei O que é mais feito? Feverisco! Eu só queria só uma Eu peguei na minha cordeira que se partiu comigo E nós abençoamos o partido da noite O que é mais feito? Eu peguei no meu caos de agosto Marcado, eu coloquei no pé E o tempo de abertinho O tempo de acelerado A Bóvia do Sol A Bóvia do La Vigil 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 A verdade é difícil, quando de nada eu passei Eu não era uma coisa, eu me busco a câmera Eu quero avisar que eu conheço Já mais fez Curtiu a piada? Fez de gelo Segura Olha só Marvado Sobe ao Marvado Sobe ao Marvado Sim Parabéns Parabéns Para você Marvado 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 Em'starei É tudo mudado Para nós somos os crias, certo? Nós somos antigas e você que vem a chegar é um dos crias E não tem jeito, como sempre falo Pode mudar tudo na quebrada Antigamente era bábatas, sem asfalto mais do mundo a nossa personalidade a gente vai na dele da praia na dele da piscina mas gosta muito da nossa febrada aqui na dele do canal tá ligado? é original e é esse vídeo por isso que não pode parar só porque não quer fala aí meu nome vem assim ó tipo ó então querendo saber o que eu faço de isso e você ainda não sabe a mente é o que imagina te fazer de mim de verdade o cu e de verdade é assim ó vai fechar no povo também fechar no asfalto vem joga vem buru ai o boné ai o cordão vem vem ai o boné da cabaleira a delicia do copo é isso mesmo vem com meu cacete vem com meu cacete a delicia do copo Mas é o terror, é o terror dos canteiros É a vez que subiu a marina de fazer dinheiro É o terror, é o terror dos canteiros É a vez que subiu a marina de fazer dinheiro Tô planejando e vou convidar você, ó Tô planejando ficar rico esse ônibus Vou fazer uma ação, ó Mas vale a vida melhor E eu não quero especializar sua conta Já que é trabalho, quero ver quem vai tentar Eu vou virar a fé, internado de Noróia Para se descer, pois será feito um passado E eu não quero entrar de um revista Que é sopa, conta uma cobertura Minha de Guarujá, eu tô roubado Tô volante com o dedo do chefe Eu queria uma orçada Eu vou tirar a coleção Eu vou tirar a dedo do chefe Tá sofá, me vem conseguindo Lá vou ficar correspondido Quando a geração Sou ladrante Eu mandei ação, ó Ele sabe muito melhor da que a música A bi-mecórico E para a desabeditor Caminarei ter E para a responsabilidade E para a guerra Eu vou ler por ele É bem assim que a gente tá, com você na beira-mar, vai na praia Mas na história é por mais Deus, pois eu posso te contar É bem assim que a gente tá, com você na beira-mar, vai na praia de Maringá É bem assim que a gente tá, com você na beira-mar, vai na praia de Maringá Acabei de chegar, me coloquei no olhar, vai na praia de Maringá Acabei de chegar, me coloquei no olhar, vai na praia de Maringá Só vai impressionar, eu me retestou lá, eu e minha voz, a meu coração vai incomodar Mas a imaragem chegou, se empinou de pão, ganhou na sua bote de longe, se aproximou É bem assim que a gente tá, com você na beira-mar, vai na praia de Maringá Mas a gente tá, com você na beira-mar, vai na praia de Maringá Só vai impressionar, com você na beira-mar, vai na praia de Maringá Só vai impressionar, com você na beira-mar, vai na praia de Maringá Só vai impressionar, com você na beira-mar, vai na praia de Maringá Só vai impressionar, com você na beira-mar, vai na praia de Maringá Só vai impressionar, com você na beira-mar, vai na praia de Maringá Só vai impressionar, com você na beira-mar, vai na praia de Maringá Ai,ótia para a de Maringá Na porta da tua escola, tu já tá perdendo ali, e tu já tá perdendo mais Oh, 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 oh Oh, imagina hoje mesmo aonde que, hoje mil e sério Hoje eu invadi o mar, não vai ter pra ninguém, tem um trabalho atrás Aí o final é só, é uma fantasia, fantasia, fantasia Imagina hoje mesmo aonde que, hoje mil e sério Não vai ter pra ninguém, tem um trabalho atrás Aí o final é só, é uma fantasia É uma fantasia É uma fantasia É uma fantasia Peraí rapaz Ô Porra Porra, tá de porra Vou falar pro amigo dela no prazer a loja toda na próxima Por que não dá mano, não consigo Quero deixar a camisa pra todo mundo Não tem como, tem que dividir o pedacinho pra cada um Olha só, os caras adoram da geração em Brasil Aí E eles são os ricos que eles já lembram, já puxando fundamentos Já mandam a música dos mais difíceis Dos mais mortos, tá ligado? Tem rica, tava adicionando uma aventura aí minha Da hora É 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 Olha o rei que eu não vou, vai, o mundo sobrou que ele já foi, o mundo sobrou que ele já foi, o mundo sobrou O rei que ele já foi, o mundo sobrou 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 com o tio é o Nicar presente quem gostou pode fazer barulho